Olá, estamos começando Coreia Online com a Yuna Kim, na expressão IN, sua nova parada na internet, cara de rádio e jeito de web. Hoje estamos com o advogado coreano da área trabalhista, Paulo Lee, e como todo mundo já sabe, teve mudanças na reforma da lei trabalhista no mês passado e para os nossos queridos ouvintes convidamos o profissional que contribuiu na reforma da lei. E aí aproveitem para tirar as suas dúvidas e enviarem as suas perguntas pelo Facebook e vocês podem assistir a live do programa ao vivo. Então vamos entrar no Facebook da página Estação I. Lembrando que você tem que ligar na internet, no seu computador, para você ouvir as músicas do programa. Porque o Facebook não deixa tocar a música inteira, sabe? Então se você quiser, participa da rádio, do programa, através do Facebook, ao vivo, mas ouçam as músicas através do site www.estaçãoi.com.br E para começar nós vamos ouvir duas músicas. E durante um mês nós vamos fazer uma homenagem para o Jong-un, que é o integrante do grupo Shiny, que infelizmente se suicidou no mês passado. E agora, nas próximas quatro semanas, a primeira música nós vamos dedicar a ele, ouvindo a música do grupo Shiny, e a música de hoje vai ser o Lucifer. E a segunda música foi o pedido da Famigobato, que é o do Jonghyun, Goodbye. E aí depois a gente vai voltar com o nosso entrevistado Paulo Lin. Então espero que vocês gostem das músicas. Então, nós voltamos agora com o entrevistado, Paulo Lin. Vamos cumprimentar, faz uma apresentação sua para o pessoal, para eles te conhecerem um pouquinho. Tudo bom, meu nome é Paulo, eu nasci na Coreia, vivo no Brasil com quatro anos de idade. Atualmente eu sou naturalizado brasileiro. Ah, é naturalizado? Já advogo há, não é bom divulgar o tempo, né, que tudo é verdade, mas já advogo há uns 16 anos, sempre na área trabalhista. Eu fiz duas pós, a penúltima foi em dia do trabalho, na PUC. E atualmente eu estou fazendo mestrado na USP também em relação ao dia do trabalho. E eu tenho participado de diversas entrevistas para esclarecer as dúvidas das pessoas em relação à reforma trabalhista. Foi uma lei editada no meio do ano passado, que entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017, e que vem causando diversas dúvidas, porque a extensão da lei é muito grande. Foram alterados mais de 100 pontos da CLT. Dessa vez? Dessa vez. Nossa. E após a reforma trabalhista, foi editada uma outra lei, que é a medida provisória, 808 de 2017, que alterou pontos da reforma. Nossa. E hoje, essa medida provisória está no Congresso Nacional, aguardando a sua análise, e nesse período já foram apresentadas mais de mil emendas. Nossa. Então, é possível que a nossa legislação do trabalho sofra ainda modificações ainda mais intensas. Isso nós veremos daqui a pouco, assim como no Congresso Nacional, que está em recesso, voltam às atividades. Quando que voltam às atividades? Mês que vem. Ah, nossa. Mês que vem. Então, vocês... Espero que vocês estejam aí treinando. Aniam a Réal. Vocês têm que saber disso de cor, porque nós estamos com o programa há vários tempos, e vocês esperam que cumprimentem os nossos convidados. Nós temos, ó, Mai, Consolação, falou boa tarde, boa tarde, e a Fami, Gobato, Aniam a Réal. Tá vendo, pessoal? A gente já consegue se cumprimentar em coreano, você viu? E aprendendo. E aí, agora, nós vamos, como o programa é bastante recente, nós temos pouco, alguns meses de ano, né? Nossos ouvintes são um pouco tímidos, então eles fazem umas perguntas, não são tão bomba... A gente não é tão bombadeado com as perguntas ainda. Mas aí, vamos ver o pessoal, se vocês tiverem dúvidas, está aqui o nosso especialista, enviem as suas perguntas. Mas, eu trouxe algumas perguntas para a gente já ir conversando. E a minha primeira pergunta é assim, o que podemos destacar com a mudança, né, que teve na reforma da lei trabalhista? Qual é o ponto principal que o pessoal, a gente pode resumir para eles? Um dos diversos pontos alterados, né, um que causa muito impacto e vem sendo discutido intensamente, é o trabalho intermitente. O que seria trabalho intermitente? É a possibilidade de você pagar apenas por hora. Senão, pagaria mais um salário fixo, como até então ocorria, e paga só pelo tempo trabalhado. O valor é pago imediatamente após o serviço prestado. Ou seja, a pessoa pode trabalhar hoje, três horas apenas, e você pagaria após esse horário, as três horas que ele trabalhou. Sem ser CLT? Sendo CLT, mas com regime de pagamento por hora. Ah, nossa! Isso modificou radicalmente, porque até então isso não havia. Qual que foi a intenção do legislador? Regulamentar o bico. Por que o bico? Você vê muito, né, é comum em empresas de eventos que contratam garçons apenas por um dia específico. E esse profissional, ele não era registrado, ele ficava na informalidade. Então, a lei veio para tentar trazer esse profissional para a legalidade. Então, ele tem a proteção da legislação do trabalho, que regulamentou essa possibilidade, mas ele recebe por hora. O que acontece é que existem movimentações de áreas específicas da economia que querem implementar esse trabalho intermitente de uma forma mais ampla. Ou seja, até se tentou substituir os empregados regulares para trabalhadores intermitentes. Nem antes da reforma. Após a reforma. Eles tentaram fazer uma interpretação ampla dessa reforma. A lei vetou. A lei não permite mais, tá? Existe agora uma quarentena. Então, para você transformar o trabalhador hoje regular para o intermitente, se ele for dispensado hoje, ele só pode ser recontratado nesse novo regime após 18 meses. Essa quarentena criada foi para tentar trazer um pouco de segurança jurídica para o trabalhador. Mas essa garantia, ela pode cair. Porque, como nós conversamos no intervalo, existe agora uma medida provisória que está no Congresso Nacional, que recebeu quase mil emendas e que pode alterar profundamente, não apenas a reforma trabalhista, mas com a legislação do trabalho como um todo. Nossa, então as mudanças vão continuar ocorrendo. Possivelmente, possivelmente. E você acha que tem um prazo para isso ser determinado ou não tem prazo? Vai continuar? As mudanças disso acontecem desde 43, quando surgiu nossa CLT. Porque lá para cá, as mudanças foram constantes. Por que a lei muda? Para se adaptar, é a realidade da sociedade. A sociedade evolui, cresce, muda seus hábitos e costumes. E a lei tenta acompanhar essas mudanças. Mas a questão da CLT, a mudança do ano passado foi profunda. Mudou mais de 100 pontos da lei. Com impactos positivos e negativos. Entendi. E você acha que, por exemplo, a gente pode ter trabalhador registrado CLT em várias empresas, então? Porque por hora, se a pessoa trabalhar só de manhã, ela pode ser registrada em uma outra empresa só de manhã, por exemplo. Tem vários turnos, né? Excelente observação. Isso é possível hoje. O trabalhador intermitente, como apenas trabalha por hora e não tem um tempo mínimo garantido por lei, ele pode trabalhar para quatro ou cinco empresas. Inclusive do mesmo ramo de atividade. Então ele pode, porque tem muitas empresas que o receio empregado divulgue o segredo empresarial, não permite que ele trabalhe para o concorrente. Entendi. A lei permite. Então ele pode trabalhar para um restaurante de manhã, outro à tarde e outro à noite. E assim por diante. Tem o mínimo de hora para ser registrado CLT intermitente? Não existe mínimo de horas. Então a pessoa pode trabalhar em uma empresa duas horas por dia ou por semana e na outra três, na outra cinco, por exemplo, né? É possível. Essa é uma dúvida comum, porque o pessoal confunde o trabalho intermitente, esse que você paga por hora e não tem um tempo mínimo garantido, com trabalho por tempo parcial. É um outro instituto, esse sim, o tempo parcial, tem a garantia mínima de horas. Então esse é um tipo de contrato. Outro tipo. É, o intermitente não tem. Então o intermitente, ele não sabe sequer quanto vai receber no final do mês ou durante o mês, porque não tem tempo mínimo garantido. Então ele pode trabalhar em um mês 30 horas e no mês seguinte ele pode não trabalhar. Se não tiver demanda, se não for chamado, ele não recebe nada. Nossa, então a pessoa, por exemplo, ela vai trabalhar, é porque ela não tem uma obrigatoriedade pelo lado da empresa, de trabalhador vir à empresa duas horas por outro dia. Não tem nada disso. Não tem, não tem, ele só vai receber quando tiver demanda. Mas aí o trabalhador não tem dificuldade com as férias e décimo terceiro, como isso funcionaria? Isso ele pega uma média do que é pago para receber férias, férias décimo terceiro está garantido, ele recebe. Mas ele recebe, por exemplo, décimo terceiro salário, tem um mecanismo um pouco diferente. Ele não recebe no final do ano, como todo mundo recebe. O intermitente, ele recebe juntamente com o salário. Então se hoje o intermitente trabalhou três horas, ele vai receber três horas de salário, mas os reflexos em todas as demais verbas trabalhistas, inclusive o décimo terceiro. Ou seja, ele recebe o décimo terceiro na hora, de forma imediata. Nossa, então todo mês ele recebe tudo, o décimo terceiro. E as férias? Férias também. Junto, todo mês? É, ele tem o reflexo das férias e depois de superado o período aquisitivo, ele terá direito normalmente aos quinta dias de férias. Ah, nossa. É, por um lado, para quem trabalha no sistema bico, entre aspas, que está dentro da lei, né, que a gente observou agora que mudou, teve essa reforma, é boa para a pessoa que faz bico, porque além de ela ganhar só o dinheiro que ela ganhava de bico, ela ganha todo mês o respectivo a férias e décimo terceiro. Então, por um lado, o trabalhador é bom também, né? Entendi, é, porque se realmente regulamentar os que faziam apenas bico, é um cenário positivo. Mas se você estender esse trabalho intermitente para diversos outros ramos, isso é ruim, por quê? Imagina um trabalhador que não sabe quanto vai ganhar no mês. A instabilidade financeira para ele é gigantesca. Sim. Então, ele pode receber um mês mil reais e mês seguinte não receber nada, mas as contas diárias continuam. Entendi. Então, essa instabilidade é muito questionada, inclusive existem ações no Supremo Tribunal Federal questionando a validade ou não dessa reforma, nesse aspecto do trabalho intermitente. Porque o trabalhador é terrível, essa insegurança que ele tem, e mais, na questão previdenciária também existem reflexos. Porque o trabalhador é intermitente, como ele não tem uma renda fixa mensal, se a renda daquele mês for inferior ao salário mínimo, ele tem que pagar a diferença do INSS. Nossa! É, ou seja, além de receber pouco, ele tem que efetuar o pagamento com o pouco que ele recebe. Ah, nossa, isso é um pouquinho ruim para o trabalhador, eu acho. Nesse ponto, é muito ruim, né, porque além de ele não ter uma estabilidade financeira, ele sequer terá acesso aos benefícios da privilégia social. Entendi. Porque se ele ficar muito tempo sem contribuição, ele não é beneficiário do INSS. Uma coisa que eu percebi falando, ouvindo a sua pergunta, é que essa parte trabalhista é bem confusa mesmo, né, porque cada caso é um caso. E uma coisa que eu tinha pensado quando eu fiz a pergunta para você de, nossa, que legal, porque a pessoa vai ter dois, três CLT, dois, três empregos, e aí ela vai poder aumentar a renda ou ganhar. Nesse sentido, eu achei bom, mas ouvindo você falar melhor, como é que eu vou, esse trabalho intermitente é bem diferente do trabalho, o outro tipo de trabalho que você falou. Tempo parcial. Tempo parcial, porque como você falou que pode não trabalhar no outro mês, então, como é que a pessoa, por exemplo, ela pode ter três empregos, mas os três empregos pode não chamar no próximo mês. Mas, ao mesmo tempo, os dois, três empregos podem chamar para o mesmo dia, para o mesmo horário. Então, isso é uma coisa, uma questão complicada para quem faz esse sistema, né? É, ciente disso, a lei permite que você recuse o trabalho. É algo inédito no contrário do trabalho. Porque no contrário do trabalho você tem aquela questão da subordinação, você se subordina às ordens da empresa. Mas o intermitente, ciente dessa possibilidade, a lei permite que você recuse o trabalho sem qualquer penalidade. Então, se, eventualmente, um trabalhador receber duas demandas, para o mesmo dia, para o mesmo horário, ele pode optar por uma delas e recusar a outra. Entendi. Então, realmente, dentro da CLT, antigamente, a CLT tinha algumas questões básicas que diz que é CLT. Porque tem aquelas questões, ah, você é CLT, você tem que ser CLT, não, eu não quero, eu quero. Mas, agora, dentro da CLT, existem vários requisitos, vários tipos que não têm o mesmo padrão, né? Não, não. Então, você tem, quando eu falo contato regular, é aquilo que você está acostumado, né? Que é de cinco horas, sexta-feira, oito horas por dia. Esse é o contato regular. Ele tem direito a todas as verbas trabalhistas. O contato, o prazo, o tempo parcial, é uma jornada de vinte e cinco horas por dia, por semana. Vinte e cinco horas por semana, tá? Agora, nós temos uma terceira modalidade, que é o intermitente, tá? Que não tem horário mínimo de trabalho e recebe só as horas trabalhadas. Ah, entendi. Mas, o bico, entre aspas, como eles é regulamentar no Brasil, lá fora, nos Estados Unidos, na Coreia, ele é regulamentarizado ou não? Eles não são regulamentarizados. É diferente nos Estados Unidos, porque a realização americana, ela é estadual. Ela não é federal como no Brasil. Então, cada estado tem uma regra. Entendi. No Brasil, isso não é permitido. Do que pese o Brasil e os Estados Unidos terem uma similidade de serem os dois federações, que é a união de diversos estados, nos Estados Unidos, realmente se aplica o federalismo. No Brasil, não. No Brasil, a realização não pode ser estadual. Isso tem uma previsão legal. Tem que ser lei federal. Entendi. Nos Estados Unidos, é possível também o trabalho intermitente, tá? Mas, ali, nos Estados Unidos, a regra é diferenciada, porque não tem os mesmos mecanismos de segurança do Brasil. Entendi. No Brasil, por exemplo, tem o FGTS, que todo mundo conhece. Nos Estados Unidos, não tem o FGTS. E, consequentemente, no Brasil, a multa do FGTS para ser dispensado, aqueles famosos 40%, nos Estados Unidos, também não existe. Então, são mecanismos diferentes. Então, não tem como comparar. E mais, a realidade brasileira é diferente da realidade americana. Eu vejo com muita frequência pessoas comentarem, ah, mas nos Estados Unidos é assim, na Europa é assado, na Coreia também, agora. Isso eu nunca ouvi. Mas a Coreia também é diferente. Certamente é diferente, porque a realidade é distinta. Você não pode tentar aplicar uma mesma regra para situações distintas. Entendi. Então, às vezes, o que funciona lá, não funcionaria aqui e vice-versa. Aqui a Hanna também está nos cumprimentando. Hanna, mas o pessoal cumprimenta em coreano. Existem várias entrevistas que você também falou na Band, com o Herói do Barbeiro, né? E aí, no jornal também eu li as reportagens. E aí, eu fiz algumas perguntas para o pessoal da nossa rádio, para o pessoal que ouve a gente. E a segunda pergunta que eu tinha organizado é a seguinte, a reforma da lei trabalhista é benéfica para o trabalhador ou para o empregador? Ou cada um, né? Ambos têm as suas vantagens e cada um se beneficia de algo. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Parece que a pergunta é simples, mas é extremamente complexa. Por que eu digo isso? Depende do ponto de vista. As empresas é uma reforma positiva, e os trabalhadores, em geral, é uma reforma negativa. Ah, é? Por que, no geral? Depende da forma que você implementa a reforma, isso pode reduzir custos. E para reduzir custos, tem que cortar de alguém. E quem acaba perdendo é o trabalhador. Entendi. Um exemplo foi o trabalho intermitente que falamos há pouco. Outra questão que tem se discutido bastante, é a questão, por exemplo, do fim do imposto sindical. Aquela contribuição sindical que você paga todo ano para a entidade da sua categoria. Isso não existe mais. Isso caiu. Muitos enxergam isso como ponto positivo, e outros enxergam como ponto negativo. Por que? É possível defender as duas vertentes. No Brasil, existem de 12 a 16 mil sindicatos. É realmente um número exagerado. Alguns sindicatos realmente não são combativos. Eles só recebem o imposto sindical e não lutam para a melhoria da categoria. Esses sindicatos realmente têm que ser extintos. Esses merecem realmente acabar, sair da realidade. Mas existem outros sindicatos que são combativos, que lutam para a melhoria das condições de trabalho. Que trabalham muito bem aliados. É, até demais. Mas aí, posso citar só como exemplo, que é famoso, o sindicato dos metalúrgicos do ABC, e o sindicato dos bancários de São Paulo. São duas entidades sérias, combativas, e realmente que conseguem benefícios superiores à lei. Sim. Esses eu acho que não deveriam sofrer algo tão severo, que foi o fim do imposto sindical, que aconteça de forma abrupta, né? Entendi. Da noite para o dia, depois de 80 anos que a entidade sindical recebia esses valores, ele foi retirado. Sem permitir que as entidades sindicais se reestruturem financeiramente. Entendi. Foi muito... Mas eu já vi vários comentários falarem, ah, não, mas foi bom porque agora eles vão ter que lutar, ou eles não merecem receber meu dinheiro. Eu vejo esse comentário com ressalvas, por quê? Porque muitos direitos que você tem, agora, que você recebe, decorrem de uma luta sindical. Por exemplo, o reajuste salarial anual que você recebe via Convenção Coletiva de Trabalho, e o sindicato que conquistou para você. A PLR, que muitas entidades sindicais pagam, também é uma conquista do sindicato, porque a lei existe que o sindicato participe da negociação da PLR. Vale de refeição, que não tem previsão em lei, também é uma conquista do sindicato. Nossa! Não todas as categorias têm, depende de categoria, depende da norma coletiva. Mas quando tem essa previsão, foi uma luta sindical. Vale de refeição também não ter previsão em lei, algumas categorias concedem, e assim por diante. Até mesmo estabilidades. A mais famosa é estabilidade pré-aposentadoria, ou seja, você trabalha muito tempo na empresa, dá iminência de se aposentar. Algumas categorias prevêem uma estabilidade para esse profissional, e não tem previsão em lei, tem previsão em acordo coletivo de trabalho, ou comissão coletiva de trabalho. O sindicato conquistou para você. Então, esses direitos estão em risco, por quê? Uma entidade sindical sem dinheiro é uma entidade sindical fraca, e uma entidade sindical fraca não consegue conquistar novos direitos, ou manter os atuais. Então, esses direitos que o sindicato conseguiu, podem cair? Pode, porque tem correio de negociação entre as partes, entre o setor empresarial e o sindicato dos trabalhadores. Aí você imagina, o sindicato do trabalhador perdeu a sua principal fonte de receita, ou seja, está fragilizado. Negociar com uma empresa que mantém todos os benefícios e todo o seu poder econômico, às vezes, essa negociação não será em pé de igualdade. Entendi. Espero que, é que muita gente, a gente pensa sempre nos nossos direitos, mas não pensa nos nossos deveres, às vezes é uma coisa que eu penso. Exatamente. A gente quer tudo, ah, eu tenho direito a isso, mas e o seu dever? E acho que, espero que com isso, os outros sindicatos, que têm se esforçado menos também, vá à luta, porque eu, por um lado, é uma pena, eu concordo que o sindicato precisa de verba, precisa de contribuição para continuar o trabalho deles, e esses dois sindicatos que você deu exemplo, realmente eles trabalharam muito, eu acho que merece a contribuição da categoria, mas em algumas áreas realmente não fazem nada, né? Eu me sentia um pouco, quando eu também era CLT, injustiçada de ser obrigada a pagar por algo que eu não me beneficiava, sabe? Então, isso, será que consegue ser melhorado através dessa reforma da lei? É o que a lei tenta fazer, reformar essa relação coletiva, mas eu acho muito difícil, porque até falar um pouco do aspecto jurídico, né? Não é possível você fazer uma reforma trabalhista sem uma reforma sindical, isso não aconteceu no Brasil, no Brasil nós não temos a autonomia plena dos sindicatos. Entendi. Algumas normas da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, não foram ratificadas pelo Brasil. Então, no Brasil, o sindicato, é errado você falar que no Brasil prevalece a autonomia plena, isso não existe, né? Então, sem essa reforma sindical, que ingesta muita atividade sindical, por exemplo, existe princípios, né, que fixam uma limitação territorial na posição do sindicato, fixam restrições para abranger outras categorias, tem diversos mecanismos que realmente, sem essa mudança, né, seria até meio inconsequente se você tirar apenas a fonte de custeio, sem fazer uma mudança que permitisse eles atuarem de forma âmbula. Sim, entendi. É verdade. A gente, eu acho um momento muito válido a gente conversar, porque o próprio trabalhador também vai pensar depois de ouvir a nossa conversa, né? Porque eu sempre achava só injusto pagar o sindicato, porque realmente eu via que, para mim, o melhor sindicato é o dos bancários. Nunca vi um sindicato melhor que eu conseguia ver, né? Agora, do ABC, dos metalúrgicos, é muito longe, eu não via o trabalho deles, mas da minha área, de vários lugares, várias categorias, eu não conseguia enxergar ou ouvir, né? Mas a gente vai conseguir pensar mais para frente como vai ser esse trabalho dos sindicatos. Mas agora vamos responder uma pergunta da Ana Carolina, e ela também nos cumprimenta em coreano, sobre estágios. Qual a categoria que se enquadra? Hoje existem muitas vagas de estágio não remunerado. De acordo com a legislação, isso é correto? Como saber quais direitos estagiários têm para enviar, entrar em vagas irregulares, para evitar as vagas irregulares? O estágio não foi alterado com a reforma trabalhista, a reforma trabalhista não atingiu o contrato de estágio. O estágio, ele não é, é um contrato que eu posso chamar de atípico, porque é atípico, ele não é regido pela CLT. Ah, não. Não, então não é um contrato de emprego, de trabalho, como nós conhecemos. Uma legislação, é uma forma de contratação diferenciada. Entendi. Resumidamente, é uma relação triangular, onde está a empresa, onde está o aluno, estudante, e a faculdade, ou a escola onde ele estuda, dependendo do nível. Uma relação triangular. A lei de estágio, ela prevê diversos requisitos para que ela seja válida, para não se configurar uma relação de emprego, como eu disse, ela não é uma relação de emprego, de uma forma, é um contrato atípico. A lei permite o estágio remunerado e não remunerado. Mas existe algum requisito que valida o que é remunerado e o que não pode ser remunerado? Não, isso depende, sim, da relação triangular que existe. Então, o estágio, ele pode não ser remunerado, a empresa pode, eventualmente, não pagar a bolsa, que não é salário, que o estágio recebe uma bolsa, e pode receber mais ajuda de custo, eventualmente, e pode receber vale transporte, também. Mas ele também pode não receber nada. Não tem a obrigatoriedade de ser remunerado. O aluno tem que fazer contrato com a empresa, junto com a universidade triangular, um contrato de três partes? É, os três assinam, os três participam. O estágio exige isso. Por quê? Porque, resuminamente, até respondendo aqui a pergunta da ouvinte, se não cai numa fraude, o estágio tem que ter relação ao curso que você faz. Resuminamente, é isso. Então, não adianta, por exemplo, na minha área do direito, um estagiário de direito, fazer serviços administrativos sem qualquer relação com o curso que ele faz. Porque o estágio, é até fácil de se prever, ele coloca na prática o que você aprendeu na teoria. Se não tem, e essa é a finalidade do estágio. Por isso que se permite, como tem um aspecto de aprendizagem, se permite não pagar, inclusive, nenhum valor. Ele está aprendendo, ele está. Se ele aprender, ele vai usar mais à frente. Mas se ele não tem esse aprendizado, esse contrato, ele pode, eventualmente, ser fraudulento. O estagiário, se tiver interesse, ele pode entrar com uma ação trabalhista, pedindo o vínculo de emprego e todos os direitos decorrentes desse contrato de trabalho não reconhecido. Entendi. Então, Ana Carolina, tem que avaliar se o vínculo está sendo realmente o estágio. Porque o estágio, realmente, de acordo com o advogado que estamos aqui com o especialista Paulo, e você tem que ver se esse vínculo está sendo triangular entre a universidade, você e a empresa, e se você está realmente aplicando na prática o que você aprendeu ou você está adquirindo um conhecimento. Porque se não for, você faz jornalismo e você vai trabalhar numa empresa de escritório de advocacia e fica na parte administrativa. Então, não tem nada a ver. Aí não seria nem estágio, né? Sim. Então, você tem que ter um bom senso de você realmente ver isso, se é um estágio ou se é um emprego, na verdade. Exatamente. Então, é isso que você tem que avaliar, tá? Outra pergunta, que isso aqui eu não sei se vai levantar polêmica, gente, mas que eu achei super interessante, os processos trabalhistas de má fé. Uma das entrevistas que você participou na InfoMoney, né, citou os casos do caminhoneiro que se acidentou no trabalho e teve que pagar uma indenização de 20 mil reais para a empresa e do caso da funcionária do Banco Itaú, que foi condenada a pagar indenização de 67 mil reais. E agora, com essa nova lei, com a reforma da lei trabalhista, terá condenações como essas, com perda por parte do trabalhador? É. Esse é também um ponto importante, tá? Que mexe mais com os processos. Vou tentar não ser muito jurídico, tá? Tá. Antes da reforma trabalhista, se o empregado, o trabalhador, perdesse uma ação, a chance de pagar alguma coisa era muito baixa. Normalmente, o juiz dava gratuidade e não pagava praticamente nada. Agora, com a reforma trabalhista, esse cenário foi alterado. Por quê? Se o trabalhador perdeu uma ação, ele pode pagar. Não seria bem uma indenização, né? Eu vi que a mídia, às vezes, usa a terminologia errada. Ele para, na verdade, custos processuais, que é 2% do valor que ele pleteou, e os honorários advocatícios da parte contrária, que nós chamamos de sucumbência. Então, se eu perder o processo, e eu pedir, por exemplo, 100 mil reais, eu pagaria 2 mil reais de custos processuais, e de 10% a 15% de honorários advocatícios da parte contrária. Então, eu vou pegar 10% para facilitar a conta, 10 mil reais. Então, eu pagaria 12 mil reais. E isso só acontece se você perder a ação, tá? A ação trabalhista é uma característica diferente das ações cíveis, onde você formula diversos pedidos. Normalmente, é comum você ter 10, 15, até 20 pedidos. Nossa! Você vai pedir, às vezes, horas extras, adicional de função, adicional de periculosidade, bônus, PLR, e assim por diante. Então, se eu tiver essas verbas, você tem que perder todas as verbas para pagar as custos processuais. Por quê? Porque se a ação for julgada parcialmente procedente, você ganha parte dos processos, você não paga as custas. Ah, nossa! E paga a empresa. Se você perder todos os pedidos, aí você pode pagar as custas. Por que pode? Porque, normalmente, se pede a gratuidade. Porque aqui no Brasil, nós temos uma característica. A justiça do trabalho é a justiça dos desempregados. Por que desempregados? Só quem perdeu o emprego, entra com o processo. Sim. Dificilmente você vê um empregado ativo, que está trabalhando, que processa o seu atual empregador. É difícil ver isso. Existe a minoria. A grande maioria só entra com a ação quando sai da empresa. Sim. Então, são pessoas que estão sem emprego, que não têm renda. Então, eles fazem uma declaração de pobreza para não pagar as custas processuais. Se o juiz acolher essa declaração e ver que você realmente não tem condição de pagar as custas do processo, mesmo perdendo a ação, você não paga nada. Mesmo após a reforma. Ah! Isso é uma coisa após a reforma. Aham. O que teve uma pequena mudança foram os requisitos da concessão dessa gratuidade. Isso também foi um pouco alterado. Mas essa regra permanece. Entendi. Regra geral. Segundo ponto, a sucumbência. Os honorários foram os requisitos da parte contrária. No cível, isso já existe há muito tempo. No trabalhista, não existia. A partir de 11 de novembro de 2017, passou a se condenar, como nessas suas decisões, o trabalhador que perdeu a ação, nos honorários da parte contrária. Mas esse ponto também tem relação à sua situação econômica, porque se você for pobre, o juiz reconhece que você é pobre, te dá isenção, te condena a pagar honorários sucumbenciais, você não paga de forma imediata. Paga parcelado? Não paga nem parcelado. Se o juiz definir a gratuidade, esse valor fica congelado no processo durante dois anos. Se durante dois anos a sua situação econômica melhorar, o juiz pode te acionar a pagar os honorários da parte contrária. Se em dois anos esse cenário não se alterar, você também não paga. É quem paga é o empregador. Ninguém paga, na verdade. Ah, ninguém paga. Fica lá, assim, por exemplo, nesse exemplo que você citou, de 20 mil reais do caminhoneiro. Eu não sei se o juiz definiu ou não a gratuidade. Vamos supor que o juiz tenha definido a gratuidade e pagar 20 mil reais. Esse pagamento não é imediato, ele fica suspenso. Se depois de dois anos a empresa tem que provar que você agora tem condições. Se você não fizer isso, passou os dois anos, os 20 mil reais desaparecem. Prescreve. Você não pode mais executar. Então, e mais, essas decisões são de primeira instância. Na estrutura judiciária brasileira, nós temos a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância e depois nós podemos até recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Nossa, então são muitas instâncias. Chega a passar as ideias ou não? Em teses, eu posso falar que são quatro instâncias. Ah, tá. Quanto mais você sobe, é mais difícil que você conseguir ir para uma instância superior, porque os requisitos são diferenciados. Mas, em resumo, são quatro instâncias. E essas duas decisões são de primeira instância. Entendi. Então, pode ser uma decisão que, dependendo da manobra do advogado, poderá ser cassada para o tribunal, regional do trabalho, se não for para a região do trabalho, para a terceira instância, e assim por diante. Então, é prematuro você falar que ele vai pagar 20 mil reais ou que ela vai pagar 67 mil reais. Entendi. Porque muita coisa ainda vai acontecer nesses dois processos. Então, como a gente tem muita coisa para acontecer e as coisas são bem recentes, você pode voltar numa próxima vez e aí falar com a gente sobre alguns casos? Claro, vai ser um prazer. Então, gente, vocês podem escrever para a gente, para a rádio, se você quiser falar do seu caso com o nosso doutor Lee, e aí você vai ter uma oportunidade de falar especificamente sobre o seu caso, tá? Porque eu acho tão engraçado que eu acho muito rápido. Quando começa o programa, você vê que está conversando e já passou uma hora e é muito rápido, né? Impressionante. Então, hoje eu vou fazer a minha última pergunta e aí a gente vai conversar. Se você quiser, pode deixar suas perguntas pelo Facebook e a gente vai respondendo, certo? Perfeito. E porque esse vídeo também fica lá. Depois de hoje, todos os dias, cada dia vai aumentando o número de visualizações. Entendi. Então, se o pessoal comentar, fizer alguma pergunta, eu peço, por favor, que você responda também. E agora, qual é a expectativa com a reforma da lei trabalhista? Na sua opinião, como profissional da área, quando o judiciário vai começar a ver o resultado dessa reforma que aconteceu em dezembro de 2017? Nós já temos algumas sentenças que abordar na reforma trabalhista, mas são um grupo muito pequeno, né? Como é muito recente, agora, em novembro do ano passado, temos poucas decisões. O impacto maior será quando o Supremo Tribunal Federal, que é a estança máxima da nossa estrutura judiciária, se manifestar em relação a esse ponto. hoje nós temos mais de dez ações discutindo a constitucionalidade ou não da reforma trabalhista. O Tribunal Superior do Trabalho, que seria a terceira instância, também tem projetos de reformular a sua jurisprudência com base na reforma. Então, com o posicionamento desses dois tribunais superiores, nós teremos agora mais mecanismos para verificarmos qual será a abrangência dos impactos da reforma trabalhista. Agora é muito precipitado, é muito precipitado. São decisões de primeira instância ainda. Então, o judiciário, a jurisprudência, as decisões dos tribunais, eles se uniformizam com os tribunais superiores que a terceira quarta de instância se manifestam. Até então, tudo pode acontecer. Entendi. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por falar com os nossos ouvintes também, porque, gente, uma coisa que eu acredito muito é que um advogado que é um dos meus advogados que eu respeito muito e ele falou uma coisa para mim, que é assim, existem dois tipos de pessoas. O tipo de pessoa que trabalha e o tipo de pessoa que não trabalha. Que nesse mundo existem dois tipos de pessoas, né? E eu acredito que para a gente viver cada vez melhor, a gente trabalhar faz bem até para a nossa saúde, né? Quem está trabalhando não tem tempo de fazer coisa errada ou besteira. Então, e não tem tempo para perder. E eu queria muito incentivar vocês a realizarem sonhos, trabalharem, batalharem. E eu acho que nesse ponto um advogado da parte trabalhista pode ser uma luz e pode ajudar bastante as pessoas. Por isso que eu peço da próxima vez que você possa voltar e conversar com a gente também. Claro, para ser um prazer. E lembra que eu falei, gente, dos dois sorteios, dos dois nomes? A primeira pessoa é Isabela Lourenço que publicou, compartilhou o vídeo no dia 8 de janeiro. E a segunda pessoa que eu comentei que compartilhou três vezes é a Andréa Usage, que compartilhou no dia 10 de janeiro. Vou deixar aqui na rádio Estação I, você pode vir buscar no horário comercial e aí você retira o seu presentinho, tá? Então, na verdade, eu tinha outras músicas também selecionadas, mas vou tocar só mais duas músicas para vocês para terminar o programa. E as outras músicas que eu tinha separado, você vai ouvir na semana que vem. Então, a música que eu vou tocar para vocês agora é do Exo é Cocobop, que é o pedido da Aninha Duarte e Ana Sena. E em seguida, a nossa última música de hoje é da Miriam Oliveira. O pedido da música é o nome Get, do grupo Urban Zacapa. Esse nome Zacapa, eu pensei, será que é o grupo coreano? Eu também não conhecia, mas é grupo coreano. Então, até a semana que vem, a gente se encontra aqui na Rádio Estação e em segunda-feira às 15 horas aqui na sua rádio, que é uma nova parada da internet, cara de rádio e jeito de web. E aí Obrigado.